É um piloteiro, você atrapalha, não é cara? Deveu ter que prestar atenção no bairro, não é cara? Ai, eu acho que é boa demais. Eles encostaram, eles esperaram o último sair, que era o irmão deles, sair para eles chegarem. O irmão deles saiu, ai eles encostaram. Já estamos seguindo, faz um. É um chiquinho dele. É esse gol aqui? É. Parou bem na frente dos caras aqui. O carro do celular? É, fica atento, hein? A moça está na frente não, que é fácil ficar para levar os seus carros. E você sai daqui? Hã? Quando vocês saírem daqui, você fica olhando. É. Até vocês, né? Está dentro do caminho não. Ah. Não acaba nada, hein? Aham. Leva o seu caderno do celular. Ele fechou e tentou ficar ligando lá. Ele estava com alguma coisa para tentar ligar. Ele entrou pela porta do carona. Ele entrou pela porta do carona? Eles não fazem isso aí só para entrar para roubar alguém. Não, não é? Olha lá. Alguém já deve ter avisado ele que ele está saindo do mercado. Ele saiu rápido. Não deu tempo. Na verdade eles não deram tempo. Já saiu vazado. Ah, mas do jeito que ele saiu do mercado, parece que ele não vai fazer a mesa, né? Não. O homem devorou. O homem devorou. O homem devorou para entrar. O homem devorou para entrar. O homem devorou para entrar. O homem devorou para entrar.